Bom dia! Nosso primeiro dia completo em Orlando. Hoje é um dia livre porque a gente prefere dar uma descansadinha. Como a gente ficou muito tempo no carro, hoje a gente não vai para o parque. Mas amanhã já começa um intensivão e a gente está chegando aqui no Florida Mall. As meninas já entraram, a Pri e a Mari, porque elas foram na Apple tentar consertar a tela do celular da Pri, que quebrou. Eu não sei se é dessa loja. Como é que sai dessa loja? É a hora que eu percebi. Pois é! Ali, tem uma... Não, acho que é... Sei lá. Ah, tem uma placa da Estelauder. Não é possível que aqui venha da Estelauder também, né? Ai, calor! Pode ser que sim, viu? Mas é que ela é uma Macy's, aí vem. Pois é, vem de acordo com a gente. Vamos descobrir. A gente está tentando descobrir como sair da loja, porque a gente entrou por uma loja e eu não filmei para vocês antes, lá na casa, nem nada, porque eu que vim dirigindo, então não dava. Estamos perdidas na loja. Não dava para eu dirigir e filmar, então eu comecei a filmar de agora em diante, mas estamos aqui no Florida Mall, dentro de uma loja de homens. Que não sabemos como sair. Acho que é para lá. Normalmente as coisas de beleza, ó, tudo isso aqui dentro da mesma loja. E aí, tipo, as coisas de beleza são perto da porta. Estamos tentando sair da loja. E eu já fotografei meu look, que é lá da Passarela. Tem esse vestidinho super lindo, ó, que tem uma manguinha fofa. Eu estou com o top aqui por baixo, ainda vai dar para vocês verem direito, mas tem uma manguinha fofa. E esse kimonozinho. E estamos vendo coisas fofas da Kate Spade. É, a loja parou para ver. Olha essa capinha. Que linda. Pena que quase não tem para iPhone 6 Plus, só 6 normal. É, não tem. Está rolando um boicote, olha que linda. Um boicote contra as capinhas do 6 Plus. Mas, ó, a loja é tudo isso, gente. Até agora a gente não achou a saída dela. Na real, estamos perdidas na loja. Ali, lá é o shopping. Lá no final do túnel tem uma saída. A gente vai encontrar as meninas lá na Apple para ver se vai dar certo o agendamento da Pri. Se ela não conseguir agendar para hoje, ela só vai conseguir agendar para sábado. E aí a gente vai ter que voltar no sábado para ela arrumar a tela dela. Tomara que ela consiga arrumar logo, porque ela ficou bem chateada, sabe? É muito ruim, né, você quebrar o celular sem perceber, assim, por um acidente. Então a gente vai encontrar com elas lá e eu já mostro para vocês se deu tudo certo ou não. Acabamos de encontrar a Pri e a Mari nessa loja super fofa de artigos de decoração e acessórios. Olha só, já estou pirando. E deu tudo certo. A Pri conseguiu um horário para hoje às 2 da tarde. Então a gente vai ficar aqui enrolando, vai almoçar aqui. Para ela conseguir arrumar a Mariana cada hora. Me mostra um negócio mais bonito que o outro. Don't crash the party, beat the party. Tá vendo? E aí o que acontece? Eu quero levar. Olha esses medidores. Não é o de baieia. O de baieia é mais bonito. Mas é de conchinhas, ó. Medidores de cozinha. E aí ela conseguiu o horário. Então a gente vai ficar enrolando aqui. Vamos em várias lojas. Como se fosse muito difícil, né? E eu já estou pirando com esses bolsos. Olha só que lindo para eu levar. Para comer tipo cereal de manhã ou frutinhas. Eu queria levar tudo isso de casa. Mas, meu, é uma parada que pesa demais. Eu tenho muito medo de quebrar. Muito medo. Mas eu acho que eu não vou conseguir resistir. Olha só esses pregadores de gato. E essa loja que a gente estava lá dentro, que eu estava mostrando para vocês, se chama Francescas. E fica aqui no Florida Mall. Fica no corredor da Apple. Do lado da Swatch, ó. Para quem quiser vir. Tem várias roupas também, ó. Meio hippezinha, meio borro, que eu adoro. E agora estamos parando no Starbucks. Para pegar um cafezinho. Eu pedi chá e latte sem água. Eu sempre peço ele concentrado. Porque assim, eu acho que não precisa nem colocar açúcar nem nada. Ele vem perfeitinho. E pedi um croissant de manteiguinha quente. A gente está bastante com fome. A gente vai ficar aqui bastante tempo. Então a gente preferiu tomar um cafezinho agora. Estou esperando as meninas chegarem. Estou guardando o mês aqui. Se bem que está bem vazio o shopping. Olha, a gente chegou bem cedo. Então, não tem muita gente por aqui ainda. Gente, olha o que a Bri achou e veio me mostrar. Um globo de neve do Aladdin. Tem de vários personagens, ó. Ariel, Cinderela, a Bela e a Fera, o Bambi. Só que, gente, não tem condições. É muito pesado. Muito, muito pesado. Eu não consigo tirar daqui. Eu não sei nem quanto custa isso. Mas é impossível de levar isso para o Brasil. Tirar esse preço aqui. 79 dólares custa. Maravilhoso. Maravilhoso. Só que eu acho que é de gesso. Ele é muito pesado, gente. Mas olha que lindo. Olha os detalhes. Que bonito. Eles estão voando, ó. Ai, queria tanto isso. Meu Deus. Mas é muito caro. Muito pesado. Tenho medo de quebrar, sabe? Eu estou aqui no provador da H&M. Estou filmando para vocês. Porque a loja está com bastante música. Então, eu não consigo falar lá fora. Porque vocês não me ouvem. E aí, que eu achei algumas coisinhas aqui na loja. Não, assim, não está incrível. Aí, eu acho que vocês já viram em outras lojas. Mas eu achei esse poncho aqui. Olha, eu não estou pelada, tá, gente? Tem um shortinho aqui, ó. Esse poncho aqui que eu gostei. Ele está 22 dólares. Tipo, não está muito caro. Ele é tamanho M. Quer dizer, tamanho P. Então, ele é bem grandão, ó. Eu achei que super rolou para eu colocar com uma calça mais justinha. Ou até um shortinho mesmo, assim, ó. Como se fosse um vestidão. E eu gostei da estampa dele. E aí, eu peguei esse shortinho aqui. Que é desse tecido que parece um camorcinha. Nunca sei o nome dele. Mas é um tecido que está bem alto agora. Porque essas coleções de borro e tal. Estão trazendo bastante esse tecido. E está 20 dólares. E eu peguei essa camiseta aqui. Que é de Donuts. As meninas também compraram já há alguns dias. Eu não tinha comprado. Mas amanhã a gente vai no parque. Que é o dos Simpsons. Então, a gente quer igual. Porque a gente é assim mesmo. A gente vai vestidinha igual. Como se fôssemos irmãs gêmeas. E aí, eu peguei para experimentar. Esse tamanho é o pequeno também. É o P. E custa 13 dólares. Eu já provei esse daqui. E vou provar o restante então. Estamos na Forever 21. E a coleção inteira praticamente da Forever. É tendência festival, sabe? Que é aquela coisa que eu gosto. Tipo, visual mais borro. Mas estou me controlando. Não vou comprar nada. E a única coisa que eu vou levar é essa necessaire maravilhosa. De unicórnios. Para guardar meus colares novos. Olha como eu estou vermelha aqui. Estou coçando esse colar aqui. E esse colar eu comprei acho que na H&M. E eu comprei vários colarzinhos. Assim, eu não tenho onde colocar. Porque eles enroscam um no outro. Então eu vou levar essa necessaire aqui para colocar minhas coisinhas dentro. E é só isso que eu vou levar nessa loja. Eu prometo. Gente, estou esperando a Pri. Ela está lá na Apple junto com a Mari. A Elô foi ao banheiro. Eu estou sentada aqui nessas cadeirinhas. Carregando meu celular. E eu estou com muito sono. Eu estou quase dormindo. Porque eu fui dormir ontem 4h30 da manhã. Eu fiquei editando vlog, editando post. Fui dormir 4h30. E acordei hoje às 8h30. Então eu dormi 4 horas hoje. E eu estou com muito sono. Com muito sono. Eu deixei as coisas aqui. Tipo, estou abraçadinha. E estou quase dormindo aqui. Será que é muito mico dormir no shopping? Enquanto as pessoas fazem compra. Será que alguém vai me trolar. E vai tirar foto de mim e colocar na internet. Enquanto eu estou dormindo aqui. Estamos entrando na loja da M&M's. As meninas já entraram. E a loja é bem grandona. E tem aquele paredão de M&M's. Vou mostrar para vocês. Eu vou virar a câmera para filmar direitinho. Espera aí. Entramos na Sephora. Fizemos várias comprinhas de beleza. Eu queria testar uma base nova. Então eu comprei a base da Hourglass. Espera aí. Vou mostrar para vocês. Depois eu vou fazer um vídeo de comprinha certinho. Tá? Mas, ó. Eu comprei essa daqui. Que é a Immaculate. Que é essa daqui da Hourglass. Para testar. E como eu tenho o cartãozinho da Sephora. O VIB. Eu pude trocar meus pontos por dois kits. Eu peguei esse aqui, olha. Da Make Up For Ever. Que vem com sombra, gloss. Demaquilante e um lápis. E peguei também um da Nars. Que vem com dois batonzinhos. Deixa eu procurar onde ele vai parar. Aqui, ó. Esses aqui foram os meus brindes. Porque eu já tinha alguns pontos no meu cartão. E eu comprei mais algumas coisas, ó. Mas depois eu mostro para vocês no vídeo de comprinha certinho. Porque agora a gente vai finalmente comer. Uhul! Chegamos aqui na Petco. Que é um pet shop. Aquele que eu mostrei para vocês em Nova York. Eu vim comprar algumas coisas para o Todd. E tem um monte de brinquedinho. E tem alguns gatos para adoção, olha. Vários gatinhos aqui. E eu vou pegar biscoitinho. Porque aqui vende uns biscoitinhos orgânicos muito legais. Olha, já peguei o primeiro presente para ele. Uma roupinha de rei. Vem até com a coroinha, gente. Olha que fofo. Pequeno? Não, é tamanho M. Acho que está bom para ele, ó. Porque aqui dentro é bem grandinho. Gente, olha esse brinquedo que eu achei para você treinar o cachorro. Você coloca a ração e é um brinquedo mesmo. Ele tem que ficar descobrindo como tirar lá de dentro. E sabe quanto custa isso? Dois dólares. Dois dólares. Eu estou levando esse, que é uma bolinha. E esse, que é uma estrela. Você coloca a ração aqui e ele tem que girar a estrela para conseguir comer. Olha, ela abre inteirinha. Daí ele tem que aprender a girar para poder comer. Olha, que diz que tem três níveis e várias combinações para você treinar o seu cachorro. Esse não está com preço aqui. Mas se esse aqui é dois dólares e esse grandão aqui é doze, ó. Ele deve custar mais ou menos a mesma coisa. O que eu achei bem barato, porque essas coisas no Brasil são muito caras. Achei esses petisquinhos naturais. Olha, 100% natural de cenoura. E esse aqui é de maçã. Custa R$5,99. Eu vou levar esses dois para ele. Viemos almo-jantar no Cheesecake Factory. Eu não sei nem que horas são. Vem para mim que horas são, miga? 6h30. 6h30 é nosso almoço agora. A gente pediu muita comida, assim. Tipo, não muito. Porque a dona pediu um prato, mas aqui eles são muito grandes. Olha só, vou virar a câmera para vocês verem. Esse é um prato tailandês de frango com camarão, leite de coco, curry e arroz branquinho. A Pri pediu uma massa com frango empanado. Tem empanado no queijo e espaguetes com molho de tomate. Sayelô, salmão, salmão com molho faenlandês de coco e vegetais. Está super bonito esse prato. E o damari é uma massa, é feito de nelfredo, né? Com chicken. Com chicken, com franguinho. E aqui a gente está tomando um refrezinho. Ai, estou com muita fome, gente. A gente está aqui no Mall at Millennium e a gente entrou na Urban Outfitters para ver a parte de casa. E aqui é bem maior do que a gente foi antes. Tem bastante coisa, olha, tem bem mais coisas. Eu vou virar a câmera para vocês darem uma olhada no geralzinho da loja. Olha só, tem aqueles globinhos de luz, sabe? Para usar no fundo do vídeo. Tem esse, tem esse bem pequenininho, olha que fofo. Deixa eu ver quanto custa esse aqui. 32 dólares, olha. Ele é de metalzinho. Tem esses também, olha. São tipo pedrinhas. Estamos na loja que a Mari mais gosta. A Mari Muambeira, né? A Mari Muambeira. Ficou fazendo escândalo, tipo, Oh meu Deus, oh meu Deus, uma loja. E aí a gente entrou na Dollar Tree. Mari, estou te filmando. Sorria que eu estou te filmando. Por que os colares de Flamengo que acendem e não estão acendendo? E aí, tudo aqui é um dólar. Tem coisinhas que são mais caras, coisinhas que você leva tipo dois por um, sabe? Só que tem tipo muita coisa, gente. Tem desde coisa de papelaria, até coisa de decoração, olha. De festinha de Halloween, que está chegando a época aqui, olha. Como tem... Como chama isso? Abóboras. Abóboras. Abóboras floridas. Tem várias coisas. E aí, flores e cartões e refrigerantes gigantescos de três litros por um dólar. Deve ser bem gostoso, hein? Só que não. E aí temos espadas, chinelos, cartões, livros e cestinhas. E um monte de coisa. E o que você puder imaginar. Tudo por um dólar. Olha só, gente. É ou não é o paraíso das muambas? Olha que fofo esse packzinho de borrachas, de carrinhos. Muito legal. Tem aqui de astronauta. Gente, tem até xícara, prato. Olha só. Um monte de coisa. Olha aqui. 59 centavos. É muito barato. Eloísa, o que você está achando? Maravilhoso. Tem várias coisas bem diferentes. Bem divertidas. Vamos levar tudo. Vamos levar tudo. Meu mês um jar perdido. Ah, dá uma por um dólar. É aqui, ó. Tem até esse aqui, ó. Bonitinho que tem essa coisa que eu esqueci o nome. Estamos no fim do nosso dia. Paramos aqui no Walmart para comprar algumas coisinhas para a noite. Café da manhã. A gente provavelmente vai jantar quase todo dia fora porque a gente tem parque quase todos os dias. Então a gente vai ficar já no caminho de casa ou parar em algum lugar para jantar. Mas café da manhã e comer algumas coisinhas à noite é sempre bom. Então a gente parou aqui para pegar algumas coisinhas rápidas tipo iogurte, panqueca, alguns lanchinhos, snackzinhos. E este é o nosso carrinho, entendeu? Era só uma compra rápida. Mas a gente comprou algumas coisas que a gente gostou bastante tipo esse salgadinho de vinagre é um dos meus preferidos e eu amo. E é muito gostoso. Esses queijinhos aqui, ó, também são muito bons. É mussarela nozinho, sabe? É uma delícia. E estava tipo, acho que um dólar esses três. Peguei esse suco aqui que a Elô falou que é bem bom. Que é um smoothie. Que ele não tem açúcar. É de maçã, romã, morango e framboesa. E tem mais uma coisinha. Acho que é cranberry. Esse vermelhinho. A Elô também pegou suquinho. Eu peguei banana pra mim, porque eu gosto de comer banana. A gente pegou mais um salgadinho diferente. Água. Pão higiênico. Eu peguei algumas meias pro Fê. Ele pediu. A Elô pegou uns chocolatinhos diferentes pro Raoni. E eu peguei o salgadinho, ó. Pra quem gosta da batatinha de vinagre, que a gente está indicando, essa daqui de picles também é muito gostosa. É azedinha igual. Nossa, deve ser maravilhosa. E é isso. Agora a gente vai apagar e vai voltar lá pra casa. Chegamos na nossa casa. A gente já subiu com as nossas comprinhas. E eu vi que muita gente me perguntou sobre a casa, tanto no Instagram, quanto aqui nos comentários do YouTube. Foi a Natália que conseguiu pra gente. Ela trabalha com esse sistema de compra e locação de casas aqui em Orlando. Então eu vou deixar pra vocês os contatos dela todos aqui embaixo. Porque assim, quem tiver interesse pode procurar esse vídeo sempre que precisar. E os contatos estarão sempre aqui no bloco de informação. E agora eu estou subindo para o meu quarto para organizar tudo o que eu comprei. Comprei várias coisinhas em pet shop pro Todd. Tô pensando em fazer até um vídeo de comprinhas com ele. Se vocês quiserem, se vocês gostarem da ideia, comenta aqui embaixo pra mim. Curte esse vídeo pra eu saber. Porque eu comprei muita coisa diferente. Comprei brinquedo, comprei roupinha, comprei petisco natural. Essa sacola é toda dele. Eu já separei aqui. Então se vocês quiserem ver vídeo, comentem aqui embaixo pra mim. E é isso. Esse foi o nosso dia hoje. Espero que vocês tenham gostado de passar mais um dia com a gente. Amanhã a gente vai pro parque. Eu acho que a gente vai pro Universal. Não tenho certeza de qual dos dois ainda. Mas me deixem dicas de coisas pra fazer por aqui. Restaurantes pra conhecer. E é isso. Um beijão. E até amanhã.